Rapaz, um cava identificado como Jefferson de Souza Carvalho foi assassinado com vários tiros na cidade de José de Freitas. Ele era usuário de drogas. A companheira da vítima também foi atingida aí com pelo menos um disparo, hein? Reportagem de Alexandre Gomes, trazendo as informações na tela do pancadão, na tela do campeão, vai! O jovem identificado como Jefferson de Souza Carvalho foi assassinado com vários tiros dentro de sua residência, na região do Rodoanel, no bairro Santa Luzia, em José de Freitas, na noite desta quinta-feira, 11. E sua companheira foi atingida com um tiro no peito. Segundo as primeiras informações, vários homens chegaram à residência do casal já atirando e Jefferson teve morte imediata. A companheira, que estava no banheiro da residência, ao sair, acabou sendo alvejada. A mesma foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora do Livramento e, em seguida, para o HUT em Teresina. Segundo informações da guarda municipal, que fez a segurança da vítima e da equipe do hospital, a bala transfixou. Há relatos em que o jovem Jefferson já havia sofrido pelo menos duas tentativas de homicídio no passado. Mas, dessa vez, o mesmo não teve sorte. Uma equipe do IML e da perícia técnica esteve no local. A Polícia Civil de José de Freitas deve investigar o caso. Com informações do repórter Chaga Silva, imagem de Pedro Paulo Sampaio, Alexandre Gomes, para a TV Antena 10.